Música Não, pensava que tu ias começar. Não, eu é que pensava que tu ias começar. Não, eu pensava que isto ainda nem começou, na verdade. Não começou, agora vais à frente a falar. Está a começar mais uma semana a Social Stars e somos nós os dois que vamos dar início a essa contagem que vai agora em três. Já começou, estou a brincar. Já começou, não é? Não vale a pena contar por isso. E hoje temos o Berg, temos também o rapper Yuzi e temos todas as novidades relativas a quê? Ao CC Casting 2017. Não percebi a quê? Perguntou-me o quê quando eu estou a descender? Não estou a ouvir. O quê? França, Espanha, tudo. CC Casting. Fiquem atentos que já vamos contar tudo, mas mesmo tudo que é preciso para poderem participar neste Casting de CC 2017. Não é o primeiro, é o nono, não é? Primeiro de 2017. Nona edição, malta. Mas agora, e antes disso... Porque pouco podíamos fechar os 10, não é? Olha, uma das coisas que nós vamos ter que pedir às pessoas que se vão inscrever neste Casting e o que elas vão ter de fazer é passar para esta mesa da forma mais natural possível. Eu estou para ver essas passagens. Podemos? Podemos avançar com isto? Vamos dar um exemplo de como é que o próximo... Mete lá o barulho. Mas assim alto. Manda-lhe-me, senhoras e senhores. Tchau! Vamos embora. Espera, espera bem isto para nós. Ah, oi, Nara. O que foi essa? Ah, não percebi. Sabes aquela sensação de entalá-los? Oi? Entalei-me um bocadinho. Aquela, espera aí. Não foi só entalei-me, entalei-me a sentar. Não, Rita, desculpa. Mas entalei-me já foi, já falou gay. Tu perguntaste-me, a mim, tu, não é? Tu, a pessoa, perguntaste-me qual é... Sabes aquela sensação de entalá-los? Foi isso que tu dizia? Sim, porque eu bati com muita força na mesa. Vamos mesmo fazer esta pausa para falar sobre isto, ok? Bom. Boa a música. Bem-vim! Vem tão mesmo assim! Sempre, até ao fim do programa. Quem é esta? Eu sei que quem é. É do Zé, é do Zé. Põe o Shazam para ver se... Ah, para, para. Será que dá? Será que funciona o Shazam? Aqui, no estúdio. Vamos testar agora mesmo. De a Barna. Ah, espera, espera. Sabe que é uma música jovem esta, não é? É muito jovem. Não, agora vou para mais baixo. Ah, boa, boa! DJ, vai DJ! Como é que é Lisboa? Está tudo? Não, não é possível. Como é que é? Alverca! Tudo em cima! Ah, desculpa, estou a falar. Estou a falar. Acho que não está. Acho que não. Não faz mal. Pronto, temos um tema. Mas temos boa música, mal. Por acaso, vamos ter boa música no programa hoje e não é só a dar aqui também. Hoje vamos ter boa música. Também nas entrevistas. Vamos ter amor. Vamos ter amizade. E vamos ter também novidades do CCK assim em 2017. E disto... E pelos vistos, deixa-me dizer que vamos ter, de certeza, muitas hashtag Yuzi Gang, porque já há malta aqui a usá-la no nosso Twitter. Para além da hashtag Yuzi, o Yuzi vai estar cá hoje e a cena já... E é já um fenómeno, começou já como um fenómeno. Já leva alguns retweets para sempre. Portanto, depois foi só fazer música. Bom, viste que vamos estar a falar do Kassim, onde vamos eleger pelo menos uma nova cara para apresentar o programa. A nossa pergunta de hoje é o que é que gostavas de ver no CCK assim em 2017? Respondam com hashtag Yuzi Gang, bicho. Obrigado pelas palmas, malta. Obrigado pelas palmas. Pô, respondam com hashtag Yuzi Gang, no Twitter e no Facebook. Ou então liguem-nos pelos habituais números. Rita, preciso desta tua ajuda. E isto é mais uma das coisas que as pessoas que vêm para cá vão ter que aprender também. São os números de telefone. Sim. Eu só aprendi a ouvir no ano, não há problema. 2, 1, 4, 4, 3, 4, 8, 5, 2. E 2, 1, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 7. Boa, 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 boa. Ou pelo Skype também, não é? Podem ligar-nos pelo Skype. Era o Skype que as dizerem? Era. Qual é o endereço do Skype? O Skype é curto.circuit.estudio e queremos também mandar abraços para o Brasil. Bates cucu, bates caca. Porque, oh, tens também a... Desculpem, estou embev... Embevacida. Embebida. Estás embebida. Não, não, isso não estou. Parece, não estás, mas parece. Nem sou um bios. Acaso era fixe. Um dia, no teu último CC, fazias isto assim. Bebia... Eu, curtia muito. Um som natural. Sim, sim, sim. De rajada, não é? Sim, sim, sim. Pode ser que um dia aconteça. Sem gelo, porque senão bate muito. Bom, vamos mandar abraços para o Brasil, para Angola e Moçambique e outras pessoas no estrangeiro que nos estejam a ver. Olá pessoas no estrangeiro. Olá pessoas. E pronto, e é isso. E podem ver o CCLStars em HD, no canal 315 as operadoras. E podem também responder ao nosso tema. Já vos demos um tempinho. Daqui a pouco já vamos passar no Twitter com a hashtag CCLStars. Digam-nos o que é que gostavam de ver no CCK de 2017. E temos novidades. Espera, e a malta... Já dizem, já dizem coisas. Espera, eu disse, eu disse. Yuzi Gang ia ser uma hashtag utilizada durante o nosso programa hoje no Twitter. E a Sylvex diz, calem-se e metam já o Yuzi aí. Não pode ser já, depois as gotas... Primeiro te falo um bocadinho sobre o tema. Ah, vais apresentá-lo um bocadinho. Não, cala-te, Rita. Ah, não, ela não está aqui. Ela não está aqui ainda. Oh, oh. Dá para ver se a malta curta. Põe-te bem, põe-te bem. Arranjei-te ao cabelo. Isso, isso, isso. E cá, bom. Xux, xux. Ok, eu calo. Obrigado, meu. Obrigado. És a maior, até já. Sim, o Yuzi está aqui. Já cá está, está. Silvex, fizemos-te um favor. Calámo-nos e pusemos o Yuzi. Agora... Foi que ele veio no início para ver o programa. Ele se calhar gosta também de ver um bocadinho o programa. Sim, claramente foi por isso. Já as vamos perguntar. Yuzi, prometo, não te volteu a embaraçar. Desculpa. Mas foi a Silvia que pediu. A Silvex, aliás. Não, a Silvia Silvex. Sim, sim, estava a mim mesma pediu. Eu tenho que responder ao apelo de todas as pessoas que passam no Twitter. Gostava de ver a minha pessoa, disse a Laura Dias. Olha... Laura Dias, se tens 18 anos já, ou vais fazer até dia 1 de abril... Espera aí, já. Já estamos a revelar tudo sobre o casting. Ok, está bem, desculpa. Tenho razão. Nós vamos revelar hoje quem é que pode participar no casting, com que idades é que se pode participar no casting, que tipo de pessoas estamos à procura, não só nas qualidades, mas também no sexo, por exemplo. Sim, 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 avaliamos... Não, sim, é verdade. Haverá novidades... No género sexual. Em tudo. Não, no sexo do sexo. Género. Estás a ver? A Silvex vai agradecer. Disse obrigado. Yuzi, WestX, a Cellstar. Fizemos aquilo que tu querias. Tu querias. Calámos-nos e fizemos o Yuzi. Fomos fixos, obtecemos bem. Disse tu querias, não é? A Catarina G. Diz ao meus queridos, um beijinho para a Catarina, que está na Suíça, portanto, é uma das pessoas que está no estrangeiro a ver o CC. Ah, onde está? Está aqui, Catarina G. Ela é o meus queridos. Pois está, pois está. Nós dizemos sempre Catarina G. E ela é Catarina Garcia. Está bem, é o diminutivo. Mas é mais fixo, não é? Tens uma cena que está arriscada aqui. Sabes, às vezes a maquilhagem pode cair um bocadinho de pó. Deixa o risco de pó. Está bem. Deixa-me um bocadinho de pó. Enfim, só olhaste para mim agora. Só olhaste para mim agora, queres ver. Estamos desde as 11h amarras juntos e agora no programa é que me diz que estou suja. Estou suja. Com a língua isso é melhor, não? Eu uso a webcam. Usas a webcam? É assim que eu uso. Sempre que eu tenho alguma coisa sujada, dá-me aí a webcam. Se tu me suja, dá-me aí a webcam. Brincadeira, brincadeira. A malta aqui ia gostar de ver isso. Não, não. Às vezes faço, não é? É fazer as leaders domésticas. Não, estou para cá. Também não faço isso. Há quem ganhe dinheiro com isso. Colou o canal. Canal leaders domésticas da Rita. Não existe, acho. Pelo menos não protagonizado por mim. Muita gente está a pedir esse canal neste momento. Tu lembras-te de participar-te ao CCC Casting? Em alguma das edições? Eu fui por convite. Ele foi por convite. Nem foi preciso, Rita. Não, por acaso, participei. Pois participei. Participei há dois castings atrás. Há dois castings atrás. Quando ganhou a Maria e o a Roja. Olha, também foi nesse que eu participei. Foi? Não fiquei. Mas fiquei ao mesmo tempo, não é? Espera. Vamos lá para lá, só para isso devagarinho. Não ficaste? Não, não fiquei. Nos 20 finalistas? Não. Não fiquei nos 20 finalistas. Precisava de crescer, João. Às vezes acontece isso, malta. Sabes que eu precisava de crescer também. Podemos precisar de crescer. Mas podemos crescer aqui também. Epá, não fui cá nos 20, Rita. Desculpa lá. Não estava muito preparada. Até eu, Rita. Não sabia falar muito bem. Era complicado. Tinhas vindo agora. Tinhas chegado a Portugal há pouco tempo. Tinha chegado a Portugal há pouco tempo. E vi numa bagageira toda encartilhada. Mas sim, foi fixe. Obrigada pelas ter terapias. Já falaste com as pessoas que te recusaram no casting? Continuam aqui a trabalhar. Exatamente as mesmas. Já alguma vez foste lá para os esclarecimentos sobre... Não estou aqui, não é? Até eu cá, assim, nada, não é? Depois correu-me um bocadinho mal. Mas também foi melhor assim. Acabei o curso descansadinha. Ok. Você é que é o curso que agora estás a exercer, não é? Exato. Exatamente. Muito ao melhor senhor estar aos teus pais. Sim, então, médios. Mas tinha boas notas, atenção. Eu saí, eu acabei o curso na altura da crise, 2011, que foi também na altura do C.C. Cássimo. Certo. Em edição passada. Foi precisamente em 2011. Há dois... Exatamente. Reventar a crise, tá. Eu percebo. Eu percebo. As pessoas não estavam para aí viradas. E se calhar fui má também. É bem possível que seja isso. Olha, e já a malta a fazer perguntas. Já cerca do Cássimo. Há muito, há muito, há muito. Olha, o Daniel diz que o Tiago Gaspar, sem dúvida, o Daniel quer ver o Tiago Gaspar no C.C. Cássimo. Já cá esteve. Já teve, mas não foi no C.C. Cássimo. Já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. É possível, para o Tiago Gaspar participar, é possível que ele tenha de fazer algumas alterações anatómicas. Oh não, não tenho 18 anos, vou chegar lá um dia, diz a Sofia antes. Não faz mal, desde que tenhas menos de 30, desculpa, já estou a dizer muito. Não, 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 tem que ter mais de 18, tem que ter mais de 18. Eu acho que é a idade que eles vêm... Mas não te preocupes porque Rita, aos 22, foi 2 ou 3? 22, 22. 22, chumbou, não sei se é caso. Ah, chumbei. Mas não chumbei na escola, e é isso que importa, e é isso que fica no seguro, ok? No seguro? Sim. Com seguro mesmo. Não sei, não seguro... De vida. De vida. De vida. João comia-te todo, diz o Os Nos Nossensens. Uau. Logo direto ao assunto. A nave diz que és fofo, e ele diz... Não sabes se é a nave, você é o nave. Ah, pois é, se calhar é o nave. Oxitronave. Olha, hoje vi um rapaz, assim, com esse... Era este? Não, não sei se calhar não era. Não, não era. Vi um rapaz com aquelas... Como é que se chama? Para tapar... Todo tapado, aqui. Ah, se calhar era um assaltante. Não, não era. Provavelmente. Não, não é. É um adereço. É um adereço que dá um bocadinho ar de assaltante, mas não há problema nenhum nisso. Olha, para lá, o Chá diz obrigado-se a ser pelos vouchers... Os vouchers... Vouchers? Vá, vá, vá... Racing Various, sabes que eu estive lá? Vouchers, para o Racing Various. Estive lá e fui gozada à força toda pelo instrutor. Porquê? Porque estava num Porsche. Que foi essa cena? Conta lá. Tu foste conduzir? Sim, aquele dá 300, não é? E supostamente... Tu não ias mandar o teu namorado conduzir aquilo? E sim, também conduziu. O Duarte conduziu. Bateu os 250 na reta. Ah, para lá. Eia, que fraquinho. Que fraquinho. Fraquinho, pá. Então foi a primeira vez que conduziu. Sabe a quanto é que eu odeio? 70. Pista. Não pus a quinta. Outra pista. Só pus uma vez a quarta e durante 5 minutos. 5 minutos? Isso dá para dar a volta a pista? Assim, eu bati os 90 num Porsche. Naquela... É verdade. Isso está em primeira, meu. Em marcha atrás, um Porsche está em 50. Eu basicamente estava a conduzir o meu Toyota, o meu pequenino, uma bolinhas, na pista do Estoril. Que não é coberto, obviamente. Eu sei que foi uma estupidez. Pois não, nem é de cartes, Rita. Nunca na vida. Não sei como é que isso te passou pela cabeça. Eu não... Agora percebo muito mais carros. Sei que aquilo tinha muitos cavalos. Eu vi o brum-brum. Aqui o... Os seus cavalos fazem um brum-brum? Com este... Era assim, da aceleradora deste? Também havia um... Não era Fórmula 1, era um Ford, não é? Dilgar, Dilgar, Dilgar. Que faz muito barulho. Aqueles pequenitos. A sério? Havia lá um carro daqueles pequenitos que faz muito barulho. Daqueles baixos de Fórmula 1, mas não era Fórmula 1. O que está certo, o Ruben de Chapelas também passou por lá. Também foi... E eu conheci um rapaz lá. Através do nosso passatempo, também esteve lá. Olha, boa cena. Que nos reconheceu e disse que nos tinha conhecido uma vez no Sud-Oeste. Estava muito nervoso por te conhecer. Disque estava muito de mim. Obrigada. O Eduardo adorou, de certeza. Não, por acaso gostei, ficou orgulhoso. Olha... Bom, diz. A Agnes diz... Oi, só estou cá por causa do Yuzi. É já daqui a pouco. Ele já vai entrar aí daqui a pouco. O Níster de Alvalade diz caras bonitas como houve no CC Casting 2016. É o que ele quer. Está a responder ao nosso tema de hoje. Do que é que gostavas de ver no CC Casting 2017. Mas a beleza não é tudo, malta. Não é? Continuei a acompanhar algumas pessoas que participaram nesse casting. Por exemplo... Por exemplo... Viste? Se o Yuzi pode... Ok. Yuzi está todo... Yuzi nem está no mundo, está no world. Já. A malta tem... Yuzi Gang. Muita malta a usar aqui. Está muito ansiosa para ver o Yuzi. Yuzi prepara-te para fazerem memes. É logo a primeira entrevista. Portanto, fiquei atento. Quais que os amigos do Yuzi estão todos a ver isto? Sim. Não, é o Gang do Yuzi. É o Yuzi Gang, não é? Imagino. E há malta já preparada para fazer memes desta entrevista. Será? Gostava e amava ver-me a mim no CC Casting. Até já sonho com isto. Isto me lembro, diz a Catarina. Pois é, eu lembro que a Catarina há muito tempo que sonha com isto. Catarina, vem da Suíça e... E porquê não? Para mim escreve-te, não é? Mas já vamos falar sobre isso. Olha, está aqui a malta a sugerir os amigos. O Martins diz... E porquê não o Pedro Couto no Casting? Fica a dica. Bom programa. Temos algumas novidades para dar no que toca a isso. Olha, a Sofia nos diz que gostava de ver o Miguel Luz. Se calhar já. A malta quer ver o Yuzi. Se calhar vamos dar as suas novidades. Pois é, tem de ser porque as pessoas estão achitadíssimas. Quem é que pode participar? Vamos saber tudo sobre esta nona edição de CC Casting. Bora lá. Então é assim. Vamos lá. Não vais usar um genérico para isto? Então vá. CCCC Casting 2017. Eu arrependo sempre. Sabem uma coisa? Mas é que eu vi hoje um estudo sobre a voz fininha, que é mais atraente do que uma voz menos fina, porque as pessoas associam a corpos pequenitos. Oh Rita, lê o telaponto, anda lá. E galvaniza amizade e... Depende-se sempre de pedir estas cenas. Bom, então é assim, malta. CCC, CCC, CCCC Casting. A nona edição do CCC Casting está a caminho. E esta edição, podemos já revelar, vai ser exclusivamente para candidatas femininas. Dizeste femininas? Dizeste femininas. Femininas, que é assim que... Procuramos pessoas do sexo feminino, é verdade. Desta vez estamos só à procura de apresentadoras. Para participar, precisam de ter 18 anos e inscrever-se através do site CCC Radical, entre 6 e 24 de março. Lá temos muitos homens, é demasiado... Homens já, aí estamos bem, não é? Mas só mangueira, pois há aqui, mangueira, 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 só mangueiras. Portanto, dá mais estrogênio aqui, ok? Para podermos todos sincronizar. À altura má, sincronizamos porque convivemos muito. Depois do período de inscrições e da seleção das finalistas, teremos a partir de 24 de abril uma nova odisseia. E começam as provas, ok? Cheia de desafios, surpresas, emoção e uma final apoteótica. Em que dia? 26 de julho. A data em que será revelada a finalista vencedora desta nona edição. Posso rir? Ansiosos vocês? Posso rir? Ou não? Posso? Ui, ui. Posso ler? Posso ler? Sim. Posso continuar? Não é boa? Não queres? Não, não quero nada. Esta pode ser a tua oportunidade, a tua vida... Tens a apontar, assim, não digo nada isto. Ok, estou a falhar, estou a falhar bem. Esta pode ser a tua oportunidade. Tua oportunidade. Exato, tens a apontar. A tua vida, se me disseste tua, não é? A tua vida pode mudar em 2017. Ah, isto é assim. Acompanhe toda a informação sobre o casting e as inscrições no site oficial em www.sicradical.pt e também, obviamente, no Facebook oficial do CCL Stars. Faça um gosto também na nossa página. Por acaso chama Curto Circuito Sico Radical. Está bem? Sim, vamos ver a promo. Olha a promo. Ah, então fixe esta promo. Tchau. 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 Obrigado.